A mulher é parte importante da história do Rio Grande do Sul. Durante a Revolução Farroupilha, defendeu estanças e ainda cuidou da casa e dos filhos. Gaúchas guerreiras que recebem a merecida homenagem no CTG Caldério de São Pedro, no acampamento Farroupilha. Todo ano nós temos feito, não só nós como todos os piquetes, oficina do mate, culinária gaúcha. E coisas que eu acho que a gente tem que começar a pensar mais no tradicionalismo. As pessoas, a gente tem que começar a dar mais as caras. Palestras são realizadas exaltando a figura da mulher gaúcha na história e na atualidade. A tradicionalista Ana Helena de Souza é a responsável pelo emprego. Os interessados em acompanhar as palestras devem procurar a patronagem do piquete e agendar as visitas. Quem serão essas mulheres? Quem serão? São essas grandes guerrerias, combatentes paideiras, da nossa raça gaúcha. 요즘HA? A BRASCA? EU A CASA? MAMELIA DOESO! A GRASCA? OS IELTO BIG TEAM! OSIR Herausforderia! EMB TONIGHT! OIS zitten 지금 pelu ano! PULO Пр competeuculo dos anos! VAMB TONIGHT! ippa parte אנ cherнов. Newspohl! 알 places número no solo sícken doあります! O que é isso?